Abertura 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 Tudo que tem que ser esse alguém Chega o mal que vai chorar Você é a tristeza do meu nome A minha luz e o teu farol Eu vou a hora de me enganar Você é o máximo que eu venci Tudo que tem que ser esse alguém Chega o mal que vai chorar Você é o máximo que eu venci A minha luz e o teu farol A minha luz e o teu farol Eu vou a hora de me enganar Você é o máximo que eu venci Eu vou a hora de me enganar 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 Eu vou a hora de me enganar